No dia que fiz a leitura de ambos os relatórios, eu pude mostrar exatamente a experiência que ambos têm. Até brinquei, Almirante, que eu vi no seu relatório que o senhor passou 1.100 dias em alto mar. Eu falei, como mineiro, se eu passasse um décimo, eu estava tonto até hoje. Eu não tinha contado, eu estava mareado até hoje. 1.100 dias em alto mar. Mas é a experiência grande que o Almirante acumulou e também o do meu conterrâneo. Veja o privilégio que tem os presos, né? Tá vendo? O preso tem direito até à visita íntima, né? Mas os dois não têm uma experiência necessária para exercer o cargo. Doutor Zé Roberto, eu queria apenas colocar uma questão que realmente está no dia a dia. Nós sabemos que existe aí realmente algum excesso, às vezes, nos pedidos em relação às questões trabalhistas, horas extras, às vezes, não efetivamente executadas. E existe um certo paternalismo em relação a essa relação. Mas, por outro lado, é fundamental que as empresas cumpram as suas obrigações e não tenham uma ação que é uma ação realmente de superioridade e que esmagam, por vezes, os trabalhadores, os funcionários, sofrem muito. E na área rural nós sabemos como isso é até mais grave. Então, esse é o desafio grande de exercer essa missão de fazer um balanço entre os direitos trabalhistas e aqueles exageros que eventualmente podem acontecer. Nós temos que, evidentemente, defender sempre o lado mais fraco. É evidente que o lado mais fraco sempre precisa de maior apoio. E o lado mais fraco, em geral, é o do trabalhador ou do funcionário. Mas também temos que levar em consideração que, às vezes, o lado pode parecer o mais fraco, mas tem motivações políticas, às vezes, como é o caso recente que aconteceu em São Paulo, em que uma greve longa contra o governador José Serra teve caráter claramente político-partidário e até chegando à violência como foi praticado. De maneira que é um desafio grande que o TST tem como realmente ordenador dessas relações no país como um todo. Eu quero, portanto, desejar sucesso à Vossa Excelência, desejar sucesso ao almirante Marcos Martins Torres. Lembrando que, apesar de Minas não ter mar, nós temos lagos, temos realmente a presença também da Marinha lá em Pirapora, temos o Lago de Funas com um movimento muito grande. E poucas pessoas sabem disso, da função importante que a Marinha tem nos rios, dentro do território nacional. Em geral, pensa-se na Marinha apenas no alto mar, onde é fundamental, inclusive nessa questão da nossa área de 200 quilômetros, que é também uma área importante para a utilização econômica. De maneira que eu quero desejar sucesso aos dois.